O gengibre faz a sociedade dele para que ele é bom, ele principalmente resumindo ele para a garganta, o estômago e o fígado, mas tem várias outras coisas, como no caso de artrite, colesterol, hipertensão, irregular, síndrome de intestino, ou simulitado, e eu tomo um chá de gengibre porque ele ajuda a evitar o mal-estar ou o enjôo, que é o que ele terá que ele propõe. Ah, e como que a gente usa ele, assim, por na bala, enfim? Sim, o gengibre pode ser usado como forma de bala, em balas, xaropes ou chás, tem a mesma propriedade. E chá, se nós pegarmos o gengibre para fazer um chá, a gente pega um pedacinho, mais ou menos em uma xícara, e ele deve ser fervido de 5 a 10 minutinhos para ele liberar as propriedades medicinais. Porque ele é uma raíza, que nem casca, sementes, raízes, é o ideal, é o que ferva, que cozinha de 5 a 10 minutinhos para ele liberar as substâncias, as partes medicinais da planta. Então, só, mano, tem como ferver, ele também vai, né? Também, isso, e de preferência sempre ir ao lado, na comida, porque daí ele solta a propriedade mesmo. Isso não dá aquele sabor picante, mas ele não tem muitos nutrientes, né? Não libera muitos nutrientes. Para quais são os chás que ele é bom na culinária? Qualquer, entre molhos, apenas a galinhada, massas, macaronadas, cheio. Claro, ele faz tipo assim, até a pimenta, né? Isso, para pessoas que gostam do alimento mais picante, seria o ideal. Mas aí o ideal seria o outro, o tradicional. Este vai ficar um sabor mais, eu vou dizer, doce, mas aquele sabor mais perfumado, mais de flor. Então, este é o ideal, é bom para fazermos dar. Mas para o chá, esse aqui dá para fazer também, tem mais um refrigerante caseiro que a gente faz. Para o chá, esse aqui dá para fazer também, tem mais detalhes. Obrigada. Obrigada, sim. Obrigado.